Passe de batalha novo, atualização no ar, novo cosmético e a chegada do Inferno 6, além de finalmente um nerf no Necromant. Querendo saber sobre tudo isso muito mais, vem comigo até o fim. Sejam muito bem-vindos a Mediouf TV, Mediouf que vos falo. Galera, acordando cedo pra caramba de trabalho pra gravar esse vídeo aqui, então desculpa a cara de sono. Já vamos dar conferida aqui no vídeo com os cosméticos. Tá, Iron Gambit. Legal, ok, temática legal. Passe legal, passe legal. Porém, gente, mudei de classe aqui rapidão só pra mostrar pra vocês. Pra quem já joga há um bom tempo, vai lembrar que a gente já teve um cosmético muito similar anteriormente no Diablo. Então, assim, é a pior coisa do mundo? Não. É mais ou menos o mesmo cosmético. Legal, bem legal. Achei legal os detalhes. Melhorou bastante. Parabéns, Blizzard. Outra coisa. Vamos dar uma olhada rápida aqui nos patch notes, porque não tem muita coisa pra falar. Mais uma vez, a Blizzard não colocou o patch notes traduzido, sendo que ele foi lançado em 8 de abril. E até agora ele não está em português para a comunidade brasileira. Dá uma olhada. O que tem de interessante? Mudança naquele evento do sobrevivente. Agora você vai ter uma habilidade aleatória no modo de sobrevivência infinito. E vai ter algumas modificações. É isso. Pronto. Agora a gente tem uma central de eventos. Conforme vocês forem concluindo eventos, vocês vão ganhando mais recompensas. Eu achei isso muito legal. Quanto mais coisas para a comunidade free-to-play, quanto mais coisas free para o jogo, melhor. Porém, eles são feitos em ciclos, tá? Então, fiquem atentos. Deixa eu tirar aqui. Eles são feitos em ciclos. Então, fiquem atentos a isso, tá? Você tem que concluir esses eventos daquele ciclo. Porque quando eu iniciar um novo ciclo, ele supõe que vai reiniciar. Entre as recompensas, joias de uma estrela, gemas normais, terúlicas, lendários. Uma nova moldura, né? De avatar. Legal. A chave do... Douradrinho. Legal. Retorno de evento. Daqui, só o que me interessa é a viela sangrenta. Eu ainda não fiz porque eu tava esperando isso daqui. Com a gema, a chegada da nova gema 5 estrelas, muita gente tá naquela dúvida. Ah, é melhor ou pior do que a lamento da mãe. Eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, mas eu vou usar a viela sangrenta para mostrar exatamente o que eu tenho para mostrar. Porque na viela, todo o rank das suas gemas são definidos no grau 10. Eu já falei isso várias vezes. Vocês querem testar build? Crafta uma cópia daquela build ou pega uma cópia das suas 5 estrelas favoritas. Entra na viela, ela vai estar no rank máximo. Você vai poder testar tudo bonitinho, tá? Beleza? Aguardem que eu vou fazer o vídeo assim que estiver no ar. Pelo que tá aqui de 19 de abril a 26 de abril, então mais uma semaninha aí pra gente poder fazer. Destaque sobre isso. E aqui, alterações nos novos afixos lendares do... Lendário Eterno. Gente, vou ser bem sincero. Lendário Eterno é uma bosta. É um ou outro que funciona, funciona legal. Muita gente tem reclamado, eu tenho olhado o Reddit. A quantidade da galera que tá reclamando de que os afixos não funcionam como tem que funcionar, são muito grandes. Isso não quer dizer que eles não vão ser consertados e funcionar no futuro. Só quer dizer que, se vocês já estão farmando o H6 e se preparando pro H6, que vai ser o foco desse vídeo aqui, mesmo que esse vídeo seja curto, não voltem pro H5 só pra utilizar agora. Continuem no H6 que quando vier alguma atualização e melhor isso, vocês já vão estar prontos, tá? Mudança no campo de batalha, que agora a pessoa, quando for desconectada, tiver alguém na equipe que for desconectada ou não participar, você vai ter um pequeno reembolso dos pontos gerais. Habilidade do Necro, o que mudou? O cooldown dela passou de 3 pra 6 segundos e agora só pode ser atingido uma vez a cada 100 em vez de 3. Isso daqui é a maior mentira da Blizzard, porque tem outras habilidades que também na teoria funcionam e dessa forma não funcionam. Vamos esperar pra ver. Os itens agora têm uma quantidade de tech maior de chave, de brasão e de materiais. E é isso. Esse é o passo de batalha. Agora, no Diablo Immortal, a gente está muito próximo da chegada do nível 1300, que vai desbloquear a dificuldade Inferno 6. Atualmente, a gente está no nível 1270 do servidor, então não é difícil de nessa semana mesmo pegar 1280, 1285. Não é nada muito absurdo. Ou seja, daqui a duas semanas estaremos no 1290 e começa todo aquele rush de novo pro nível 1300. Então já se preparem. O que é que eu vou falar pra você? As mesmas coisas que eu já falei antes. Peguem os seus peixinhos, os seus peixes míticos, os rushinhos. Eu tenho vídeo no canal explicando como é que pega. Guardem seus lendários misteriosos, guardem os itens de conjunto misteriosos. Guardem baú de reinado, baú de palpite, baú com caixa de equipamento misterioso, baú de dominância de ouro. Guardem tudo, tá? Não gastem à toa. Mais importante, os seus sopros míticos. Acumulem. Agora, a hora de craftar item do H5 já passou muito tempo. Não gastem esse recurso agora, tá? Gente, muita gente tem me perguntado como é que eu faço pro meu cavalo de luz ficar 100% tempo ativo. Eu tenho build, eu tenho vídeo explicando essa build no canal, nesse mesmo vídeo eu explico como que eu faço pra fazer isso. Mas, se vocês querem que eu faça alguma atualização, coloca aqui nos comentários, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, traz mais galera pra comunidade Mediovo TV e faça parte do grupo de membros que tem muito benefício pra todo mundo. E caso vocês queiram ajudar o canal de forma financeira, o Pix tá aqui na descrição e meu muito obrigado. Lembrando, Inferno 6. Quando vocês fazem, agora já é quinta-feira, eu não fiz as recompensas. Quando vocês fazem um boss pela primeira vez, vocês ganham 2 milhões de experiência única. Eu já falei isso em vários vídeos. Então, você tem 5 boss de 10 milhões de XP e essa experiência, ela não passa por nenhum tipo de redução. Então, assim, qual é o macete? Vocês vão guardar toda a experiência que vocês tiverem, pra quando vocês estiverem no nível 1295 com 500k de XP já aqui. Por quê? Porque você tem 10 milhões, dão 2 níveis, porque cada nível é 3 milhões e 500 e ainda sobram 3 milhões. Então, você tem 2 níveis e 3 milhões de XP. Quando vocês estiverem no 1297 com 500k de XP farmada, aí vocês fazem os boss. Façam os boss na ordem, que vocês vão conseguir, vão ter TC. Seguindo essas dicas, vocês vão estar todos preparados. Quanto ao desafio do infernicário, se vocês não fizeram nenhum, não façam. Esperem vocês desbloquearem o nível 1300, porque aí quando vocês fizerem essas recompensas aqui únicas, elas vão ser de acordo com o nível que vocês estão. Então, vocês vão receber a recompensa pelo nível que vocês estão. Ok? Outra coisa. Forma de ganhar experiência que você pode acumular. Pra quem é sombra, se vocês fizerem a assembleia e não coletarem, ele vai pro seu e-mail dessa forma. Passam isso. Se você é um líder do clã, você tem um pequeno macetezinho aqui na torre, que quando essa XP enche, você deixa de ganhar ela. Só que se você tiver com isso aqui tudo cheio e disputar uma outra torre, essa recompensa acumulada, ela vai pra você por e-mail. Então, é mais um macete de conseguir experiência, tá? Não precisam coletar, mas também isso aqui não vai fazer a maior diferença no mundo. Mas é uma experiência adicional. Outra coisa que é muito importante pra vocês, e a galera não dá muita atenção a isso. Cara, gold. Não adianta nada vocês não terem gold, chegar, ficar comprando isso aqui todo dia, como é pra ser feito, mas... A gente já tá na reta final, não tem pra que fazer isso. Você não vai mudar muito o teu item. E aí, chegar no nível 1300, vocês não tem gold. Então, acumulem seus gold pra aproveitar. E a Kim vai ter evento do Akin e tudo mais. Outra coisa importantíssima. Essa coisa aqui, ó, das floras lunares, quando vocês vêm aqui em reta purificação, tá? Não coletem mais, tá? Guardem. Vocês podem guardar até 99. Se eu tô com 46, eu não coleto, eu já tenho umas 4 semanas. 3 semanas, 4 semanas. Então, guardem. Porque tudo que vocês fazem, vocês ganham lendário. E se vocês fizerem 1300, vocês vão ganhar lendário do H6 já 1300. Deixem guardadinho, tá? Um macete bem interessante pra galera que é imortal. As missões imortais dão muita experiência. Então, as missões de Fenda, Fenda Anciã, Fenda do Desafio, Campo de Batalha, Kion. E Bestiário, se não me engano, elas me dão 326 mil de XP. Então, se você tiver ali naquela semaninha ali, ó. Vai chegar na semana. Cara, ruxa as missões imortais. Faz rapidinho, ó. Faz a Fenda Anciã. Faz a Fenda do Desafio. Coleta os dois. Faz Bestiário. Faz Caçado. Coleta os dois. Fenda Anciã. Vai repetindo isso, porque vocês vão conseguindo coletar as missões imortais. E vocês já vão ter as recompensas de experiência pra que você chegue no nível mais rápido quanto antes. Outra coisa. Recompensa de palpite, vigília das lâminas, guerra de clã, tudo isso. Tudo que dá experiência. Deixa guardadinho. Coleta depois de 1300. Vocês vão ver que isso vai fazer de uma diferença grande e vai ajudar demais. Pra quem tiver o seu grupo guerreiro, for o líder do seu grupo guerreiro, ou você que tá assistindo, converse com o seu líder. Uma excelente forma de conseguir material é que... Ok, a gente tá no H5. Tudo isso aqui é do H5. Quando chegar no H6, cara, isso aqui tudo vai ser inútil. Então vale a pena você conversar com o líder do seu grupo guerreiro pra retornar todos esses itens aqui. Ative esses filtros. Retorna todos esses itens. Eles vão voltar pra vocês no inventário. E vocês vão poder quebrar eles pra conseguir material. O que vai dar mais pra vocês. Mais material pra você aprimorar seus itens. E quando vocês quebrarem o item verde, vocês também vão conseguir mais material. Eu sempre perco isso. Mas vocês vão conseguir mais suprimítico. Vai ser do H5? Vai ser do H5. Mas você pode mudar pra H6. Tá? Uma outra coisa que é importante. Se vocês já mudarem pro Inferno 6 agora... Só pra ter essa informação aqui. O nível de taxa de combate que vocês precisam pra farmar no mapa aberto do Inferno 6 é 33.300. Pra fazer as DGs é 33.700. Então tenham isso em mente. Tá? Por quê? Já farmem agora. Já acumulem seus itens. Já guardem lendários. Já guardem itens verdes. Vão ser... Eles vão ser muito melhores do que os itens que vocês já têm. Vou dar uma mostradinha pra vocês. Aqui, ó. O que eu tenho de H5? Esse daqui... E esse daqui. Esse daqui é um... É um... Crifetinha bonitinho, lindo, cheiroso. Você já tem uma noção do que eles vão dar. O de... Dos itens verdes, eu não tive muita sorte. O maior TC que eu consegui até agora foi 17.42. Mas, cara. Já é uma diferença considerável. Por cada... Por cada slot. Faz a diferença grande. Então já farmem. Já se preparem. Estejam prontos pra chegada do H6. Pra não serem pegos na mão. Pra não ficarem naquela coisa direta. Sempre. Ah, me carrega no Inferno 6. Me carrega DG. Me carrega Bestiário. Me carrega... Boss... O seu grupo guerreiro não conseguiu fazer. É... Quem já fez os Boss do H6, lamento. Vai ficar mais difícil pra vocês. Mas ainda dá pra chegar. E é isso, galera. Não quero fazer esse vídeo se estender muito. Só um pequeno recado. Gente, Diablo Immortal é um jogo pra todo mundo. Se você estiver abusando do jogo. Pra fazer ele mais desagradável pras outras pessoas. As pessoas vão parar de jogar. E você... Ou o Mula Manca. Que tá utilizando hack. Utilizando de forma alternativa de ter vantagens no jogo. O que vai acontecer é que você vai ter tua continha de 8 mil de ressonância parada na tua mão. E ninguém vai jogar. Vamos ter um pouco mais de inteligência. Pra não acabar com o jogo. E depois você ficar na mão com uma conta de 20, 30, 60, 100, 200, meio milhão de reais na mão. E ninguém joga. Então vamos cuidar da saúde do jogo. Beleza? Mais uma vez é um agradecimento aos membros do canal. Graças a vocês o canal cresce cada vez mais. E a gente consegue mais recursos pra fazer uns vídeos cada vez melhores. E eu gostaria de salientar o agradecimento especial. O agradecimento especial Chateaubriand. Que ele tá dando uma ajuda muito grande ao canal. E graças a vocês eu tô conseguindo trazer o conteúdo da forma que eu trago normalmente. E até de uma forma melhor. E muito obrigado e nunca esqueço. Cuidem de vocês. Cuidem da saúde de vocês. Cuidem da saúde mental de vocês. E vida nova e prática.